O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, Que só no Senhor posso ver, eu posso ver. No cheiro da flor, nas coisas do amor, Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou sem Jesus?